Aplausos É por isso que nós estamos aqui, porque é um momento realmente de viragem em que Por exemplo, conduções forçadas de pessoas para fazer o presidente Lula ser prêmio Nobel da Paz Nós queremos que eu seja o prêmio Nobel da Paz Em relação ao Lula, eu vou dar aqui até um testemunho Tive com ele Quando juízes saem do seu papel de julgar E se comportam como chefes de partido É difícil falar em democracia Isso está ocorrendo hoje no Brasil E a maior expressão dessa judicialização da política É a prisão do ex-presidente Lula Motivações que nada tem a ver com o processo republicano e democrático No Brasil, nós vivemos um antagonismo em relação a isso Porque no que se refere ao Michel Temer Tem provas, tem gravações, tem malas de dinheiro E ele está no Palácio do Planalto No que se refere ao Aécio Neves, tem gravações, pedindo dinheiro O país todo ouviu, ameaçando até de morte um suposto delator E ele está no Senado Federal Com o Lula, não há uma prova Uma conta, uma gravação, uma mala E ele está preso em Curitiba De um lado Temos condenação sem prova Do outro lado Prova sem condenação E Fundamentalmente porque Nós estamos a viver Quem diria Que 30 anos depois Da Constituição Que selou o fim da ditadura militar brasileira Nós teríamos Crimes políticos E presos políticos Mas é isso que nós temos hoje E o mundo precisa saber disso O mundo precisa saber Que o assassinato da Marielle foi um crime político E exigir justiça junto com nós brasileiros O mundo precisa saber Que Lula é um preso político E exigir a sua libertação Junto com nós brasileiros Dizia Tarso hace um momento Não se podem consentir Atentados fascistas em Brasil Disparos na caravana do presidente Lula O assassinato da concejala Mariel Os demócratas de todo o mundo Temos um compromisso com a democracia E com o povo brasileiro Temos nenhuma dúvida Sobre o lugar E é por isso tão importante Saber dizer Lula livre Que o Brasil escolha Que as eleições possam acontecer É tão simples Quanto isto É que nós precisamos Fortemente E urgentemente E é que nós precisamos